Música E aí galera, beleza? Aqui o Fala Luguin, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Factions, galera Isso aí, nesse episódio aqui de Factions, eu tô sozinho novamente, como eu falei pra vocês Eu ia... Meu Deus, a minha espada caindo no chão Rapaz, segura a espada na mão Vem cá, espada... Vem cá, boa Seguinte galera, como eu falei pra vocês, eu ia trazer de vez em quando alguns episódios sozinho aqui no Minecraft Facts mesmo Trabalhando em algumas coisas, principalmente na nossa base Assim como eu fiz naquele episódio número 13 da plantação automática de cana Eu queria agradecer o apoio de todos vocês naquele episódio A gente passou de 10 mil likes no vídeo, galera Foi muito, muito, muito legal Eu tentei fazer aquela plantação de cana, vocês viram que deu mais ou menos certo Vocês me deram várias dicas e eu vou tentar depois refazer a plantação bem melhor e daí eu mostro pra vocês Eu acho que eu já sei o que eu vou utilizar Vai ser uma parada muito, muito melhor Mas seguinte galera, decidindo continuar, digamos que essa parte da série onde eu faço algumas plantações e algumas coisas na nossa base Hoje eu decidi que eu vou fazer uma plantação automática de cactos, galera Então assistam ao vídeo, talvez vocês queiram criar também uma plantação de cactos Deixem um gostei pra ajudar e é nóis, galera Bom, seguinte, eu tô em um lugar novo, vocês estão percebendo porque a nossa base foi invadida Não sei como, sinceramente, que os caras conseguiram encontrar a nossa base E que os caras conseguiram quebrar todas aquelas obsidianas Eu fiquei meio surpreso, mas agora a gente mudou de base Tipo assim, na verdade não é a base, isso aqui é o cofre, vamos assim dizer Eu tenho certeza que ninguém nunca vai encontrar esse cofre Eu nunca vou mostrar as coordenadas dele A gente tá na Bad Rock, é a única dica que eu dou pra vocês se alguém tentar encontrar Mas vai ficar impossível de encontrar essa base Porque eu não vou claimar esse terreno Eu vou deixar esse terreno sem claim Ou seja, vai ser impossível de alguém encontrar Porque ninguém vai ver o africanos no mapa Ninguém vai saber onde que era essa base E também se vierem aqui roubar, é obsidian Acho que ninguém vai conseguir entrar O seno conseguiu deixar essa base aqui impenetrável pra gente E inclusive tem alguns baús ali com os nossos itens e tudo mais E ali a plantação de cana que tá manual mesmo Eu não perdi nenhum item, tá galera, dessa invasão Eu tô com todos os meus itens aqui Minha espada Sharp 5, ou Sharp 4, na verdade não tem espada Sharp 5 ainda O machadão Sharp 5, o arco e tudo mais E tô aqui com a armadura de diamante Então ninguém perdeu nada A gente só perdeu realmente aquela base Que não tava com muita coisa Mas perdemos, né Vamos ter que reconstruir a base Provavelmente no próximo episódio A gente mostra mais essa base nova pra vocês Junto com todo o pessoal Mas enfim galera, eu tenho aqui um espaço na minha base Que basicamente é um buracão E o mapa tá meio cinza mesmo Tipo, tá tudo meio preto Porque a gente tá na Bedrock Então tipo, o Void já está meio que fazendo efeito aqui na nossa visão Então basicamente aqui, nesse buraco gigantesco Debaixo da terra, perto da Bedrock Vai ser onde eu vou fazer a minha plantação de cactos automática Galera, então Vem comigo, eu vou tentar fazer uma plantação Que dê bastante dinheiro pra poder vender depois na loja Eu tô atualmente Meu Deus, escrevi tudo errado Atualmente com 58.900 de grana Tenho que aumentar um pouco essa grana Eu tô meio pobre Inclusive tem umas canas aqui Que o pessoal já tinha colhido Eu vou lá na loja e vou vender Bom, eu vou lá na loja então Vou vender essa cana E vou comprar também o que a gente vai precisar Pra fazer essa plantação de cactos, né galera Obviamente que a gente vai precisar de cactos E eu vou comprar também areia Porque eu não tenho muita areia Eu vou comprar aí, sei lá Dois Eu já tenho um pouco de areia Vou comprar dois packs de areia E a gente vai conseguir plantar o cactos nessa areia Eu tenho aqui pedra, baulitos de água Eu acho que eu tenho tudo que eu preciso Madeira Eu vou precisar também de ferro Acho que eu tenho um pouco de ferro no Exeste Que vai servir Beleza galera Eu vou comprar aqui então Putz, não sei quantos Eu vou comprar, acho que um pack de cactos Qualquer coisa eu compro mais depois É um pouco caro pra comprar Pra começar a plantação Mas depois que a gente vender Vai ficar bem de boa E deixa eu vender aqui A minha cana de açúcar, galera Eu tenho aqui uns packs de cana de açúcar Pra gente ganhar uma graninha De leves E poder começar a ficar rico Ok galera Vamos voltar lá então Pro nosso cofre E eu vou mostrar pra vocês agora O que eu tava pensando então Pra fazer essa plantação automática De cactos Beleza, meu som Cadê meu som? Tô com som Caraca, acho que no void Não aparece muito barulho Sei lá Eu tô meio louco Bom Eu tenho que fazer aqui um monte de baú E vou transformar esse baú aqui Em um monte de hopper Deixa eu pegar todo esse meu ferro Deixa eu contar quantos hoppers eu vou precisar Galera Vai ser um Dois Três Quatro Cinco Seis 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 Oito Nove Beleza Então serão nove hoppers E aqui Eu vou colocar o baú Onde a gente vai guardar Os cactos Beleza Então deixa eu fazer aqui mais dois baús Beleza E vou transformar esses nove baús Em hoppers Deixa eu ver É assim que faz hopper Se eu não me engano Desse jeito aqui Beleza Vou fazer os nove Galera Ok Temos nove hoppers Então aqui basicamente vai ser onde o cactos vai cair Eu vou Eu acho que o seno tá aqui na baú É o seno ali Beleza O seno deve estar construindo essa base Eu vou linkar todos os hoppers Até chegar naquele baú Desse jeito tá aqui assim Beleza Então aqui O cactos vai cair Galera Agora Eu preciso fazer o seguinte Eu vou criar aqui No cantinho Uma fonte infinita de água Ixi Pera aí Deixa eu pegar o machado Que vai ser mais fácil Beleza Vou criar aqui então Uma fonte infinita de água Pra eu poder encher aqui Todos esses meus baús aqui Baudes Não baús Meu Deus Pera aí Vamos pegar um pouco de água Beleza E aí o que eu vou fazer com essa água Galera Eu vou criar um espaço Onde os cactos vão cair Eu vou construir o cactos por último Primeiro eu vou fazer toda essa parte da água Porque é a parte assim que Dá um pouco mais de trabalho Beleza Então eu vou configurar ali Eita Pera aí Tô ficando preso aqui Ok Eu vou pegar aqui bastante água E colocar tudo naquele lugar Deixa eu botar isso aqui Beleza Bom Vou fazer isso aqui Quando toda a água já estiver pronta Dos dois lados Eu volto Bom Beleza galera Consegui configurar aqui a água Do jeito que eu queria Pra que tenha uma correnteza Daquele lado E outra correnteza Daquele lado ali Então se eu pegar Sei lá Um pouco de pedra E jogar naquele lado Ou jogar naquele lado ali Todas as pedras Vão acabar caindo aqui Nesses hoppers E vão parar depois ali No baú Por causa do lag o item Fica meio bugadinho Mas se a gente esperar um pouco A gente vai ver aqui ó Ela vai vir parar aqui No meio dessa água E entrar em um hopper E aí O final do trajeto Dos itens Vai ser Aqui dentro Do nosso baú Caíram ali as pedras Que eu acabei de jogar Entendeu galera Então é isso que vai acontecer Com o cactos Agora vem a parte importante Que é a parte De colocar os cactos Beleza Então eu vou fazer o seguinte Galera Vou fazer aqui Com de distância Pra poder entrar pela porta Eu vou basicamente Colocar os cactos Um por um Na verdade Eu vou fazer uma camada De pedra Deixa eu mostrar pra vocês Como é que eu tava pensando Em Ai caraca Tô meio preso aqui Deixa eu colocar uma pedra Aqui pra eu poder Pra eu poder passar Deixa eu quebrar essas pedras aqui Vou fazer do jeito diferente Vou fazer um pouco mais alto Pra que Eu consiga andar Por baixo né Então eu vou subir aqui Umas duas camadas E quebrar aquelas ali Agora o que eu quero fazer É o seguinte galera Eu vou fazer Uma camada de pedra sim Uma camada de pedra não Uma camada de pedra sim Uma camada de pedra não Vou mostrar pra vocês Como é que é E depois eu vou fazer em tudo Olha só Um sim ou não Um sim ou não Um sim ou não Quebra esse Quebra esse Quebra esse Beleza Um sim ou não Um sim ou não Um sim ou não Aí eu vou colocar aqui A areia Beleza E aí Vai ser onde a gente vai plantar O nosso cactos galera Exatamente E tem que tomar cuidado Pra não tomar dano Nessa porcaria aqui né Beleza Deixa eu colocar aqui Colocar aqui E vou passar uma pedra Aqui pro lado Bom beleza galera Após eu colocar Todos esses cactos aqui A gente vai fazer o seguinte Do lado Desses cactos aqui Na verdade Um em cima Eu tenho que criar isso aqui certinho Pra depois Não fazer merda Aqui em cima do cactos A gente vai colocar do lado dele Uma outra pedra Assim Deixa eu colocar Em cima De todos os cactos Fazer mais uma camada Vai ter que basicamente Fazer um monte de camada E ir quebrando um por um Não sei como é que eu posso Fazer isso aqui De uma maneira mais rápida Mas basicamente Onde tiver um cacto A gente quebra aqui de novo Mais uma camada Um sim ou não Um sim ou não Um sim ou não Um sim ou não Beleza Um sim ou não Um sim ou não E aí a gente faz a mesma coisa Coloca areia aqui E planta mais cactos Desse lado Galera Beleza Eu vou ter que fazer isso aqui Basicamente pela base inteira Então Provavelmente vai me dar Um pouco de trabalho Deixa eu colocar uma pedra aqui Colocar o cactos aqui E Deixa eu pular pra cá agora A gente vai continuar fazendo isso Porque é o seguinte O cactos Quando ele crescer Mais um bloco aqui Porque tem uma pedra Do lado dele Ele vai cair Então ele não vai conseguir crescer E ficar com dois de altura Ele vai ficar sempre Com um de altura Então Basicamente o que eu tenho que fazer É lotar a minha base inteira Desse jeito aqui assim galera Fazendo um sim ou não Um sim ou não Um sim ou não Um sim ou não Até tá Basicamente lotado De cactos Então Eu vou fazer isso E aí Quando eu tiver 100% pronto Eu volto Pra mostrar pra vocês Essa plantação funcionando Galera Mas Não tem segredo É só ficar colocando assim Um sim ou não Um sim ou não E colocando aqui No caso onde você colocar As pedras Uma areia E um cactos em cima Uma areia E um cactos em cima Provavelmente vai ser A última camada Então Essa última camada aqui Eu coloco pedra Pedra E pedra Dos lados dos cactos Pra que daí Quando ele crescer Ele caia Beleza Então vou terminar De fazer isso aqui E eu já volto galera Aí galera Olha só como é que ficou A primeira camada Cheia de cactos Não vai ser uma base Muito grande né Na verdade eu posso Aumentar isso aqui Na altura que eu quiser Mas eu quero começar A fazer um pequeno Só pra realmente Funcionar do jeito Que tem que funcionar Galera Deixa eu pegar aqui E comer a minha carne Então é basicamente isso Que eu vou continuar fazendo Galera Eu fiz toda a base Agora eu vou fazer aqui Mais dois andares Em cima dessa base E aí quando tiver 100% Pronto eu mostro pra vocês Vamos nessa Bom beleza galera Tô quase finalizando aqui Tô quase finalizando aqui A minha plantação de cactos E quero mostrar pra vocês aqui O finalzinho dela De como é que tá ficando Beleza Bom seguinte Eu fiz aqui todos aqueles andares Foram três andares de cactos Parece uma escada Se vocês forem reparar mais ou menos Parece uma escada de cactos Então eu tenho que tirar aqui Essas últimas pedras E plantar esses últimos cactos aqui Beleza Eu fiz aqui Uma Uma plataforma aqui Com uma escada Pra eu poder Pra eu poder dar a volta E dar uma olhada Nos meus cactos Pra ver se tá tudo certo Então eu tenho que fazer mais tocha Eu não tenho muito carvão Não tenho nenhum carvão pra aqui Mas enfim Eu posso dar uma inspecionada E dar uma olhada aqui Quando eu quiser Nos meus cactos Eu fiz essa escada aqui E aí eu posso Ficar vendo galera Mas eu acho que essa plantação Vai funcionar sim Pelo que eu pesquisei lá na Minecraft O cactos Não precisa de praticamente Nada pra crescer De acordo lá com a wiki Do Minecraft Ele não precisa Nem de luz E nem de água Então eu acho que Tudo vai dar certo Eu espero Só que o crescimento do cactos Também não é assim Muito rápido Pelo que eu vi É bem demorado Na verdade Então eu só vou saber Se a plantação funcionou Ou não Daqui a algum tempo Mas o que é bom é o seguinte Sempre dá pra expandir A plantação Por exemplo Se eu quiser começar A cavar aqui pra cima Tá ligado E aumentar Os andares Ou até mesmo Aumentar pros lados Apesar de que Eu não quero aumentar Muito pros lados Por causa da água A água só Tá indo até ali Então provavelmente Se eu for aumentar Essa plantação de cactos Eu começo a cavar Assim pra cima Infinitamente E faço mais andares E tudo mais Galera Mas enfim Eu acho que vai funcionar Eu tenho quase certeza Que vai funcionar Tá certo Não sei se eu teria que abrir Um buraco até o céu Pra funcionar a plantação Mas pelo que eu li Não precisa de luz Entendeu E tipo assim Mesmo Os outros Os outros Tipos de planta As outras plantas Tipo Sei lá Cana de açúcar Ou trigo Trigo Que se eu não me engano Precisa de luz Não precisa ser a luz do sol Pode ser até A luz da tocha Ou da glowstone Então eu não vejo Por que o cacto Não vai funcionar Aqui dentro dessa caverna Beleza Então eu vou começar Com vocês o seguinte Galera Eu vou tentar aumentar Um pouco essa plantação Fazer sei lá Mais alguns andares E tudo mais Continuar abrindo aqui Espaço E aí no próximo episódio De Factions Eu mostro pra vocês O resultado Se conseguir aí Um pouco de cactos Ou não Não sei se já vai ter Algum cactos no baú Não Só vai ter os itens Que eu acabei dropando mesmo Mas funciona galera Tenho quase certeza Que funciona E aí a gente vai conseguir Uma boa Duma grana Com isso daqui Beleza Então eu espero que vocês Gostaram da dica Se você gosta de fazer Plantações Sei lá Se você tiver alguma dica Pra deixar Pode escrever nos comentários Que eu vou tentar Continuar fazendo esses vídeos Aqui sozinho Ensinando algumas coisas Sobre Factions Pra vocês Deixa o seu gostei Que também se ajuda bastante E a gente se vê No próximo episódio Galera Falou